O Acaraú é um dos rios de Sobral, no Ceará. Sem chuvas fortes desde 2011, as margens do rio estão cada vez mais à mostra, deixando também visíveis uma ameaça para a cidade, a poluição dos recursos hídricos. E foi preocupada com a recuperação e a preservação de rios e açudes, além da garantia de abastecimento de água que Dona Expedita aproveitou para participar do Seminário Sobral de Futuro. Discutimos a qualidade de vida, discutimos a qualidade do açude, da água, saneamento, e fazer com que as ações que a gente pontuou lá, que a gente defenda, para que seja também, que o Jaibara seja contemplado nas ações que Sobral de Futuro vem aí. O seminário é uma iniciativa do Instituto Votorantim, empresas do grupo como a Votorantim Cementos, BNDES, Instituto Arapiaú e parceiros. A ideia é criar um plano para ser executado até o ano de 2046, com metas e estratégias em áreas prioritárias, como a sustentabilidade ambiental. Não só a participação popular na construção, mas o engajamento no posterior acompanhamento, o que a gente chama de controle social. É a sociedade se apoderando daquilo que é mais importante para ela, que é o seu futuro.